Fala galera do Periscope, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos. Segundona, começando a semana, quem acha que recesso significa férias, né? No fórum, recesso. No MP, recesso. Mas continuo dando aula, continuo trabalhando os meus livros pra eles saírem todos atualizados agora na primeira semana de janeiro. Então continuo trabalhando, continuo trabalhando. Dando aula, preparando aula, livros, respondendo perguntas de alunos e por aí vai. Isso significa que você que tá estudando pra concurso tem que tá animadão também. Estamos chegando no Natal, eu aliás vou querer gravar um vídeo pra vocês sobre estudar ou não estudar nessa época de festividades, etc. Na época festiva, nós vamos ver isso, nós vamos ver isso, tá bom? A dica hoje é a respeito do artigo 104 do Código Penal. Eu estou dando dicas a respeito dos vários artigos do Código Penal. Hoje é a respeito do artigo 104. Vamos às dicas então? Vamos lá galera, bom dia a todos, bom dia. Vamos diminuindo então as mensagens, olha que legal, já diminui espontaneamente. Cuiabá na área, um abraço pra galera de Cuiabá. Espero que tenham gostado da revisão ontem à noite a respeito das súmulas, etc. Vamos lá, Fábio de Belém, olha só galera de Salvador, Paraíba na área. O artigo 104 do Código Penal, ele diz o seguinte, eu vou ler com vocês o artigo 104. O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expresso ou tacitamente. Importa a renúncia tasta ao direito de queixa, a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. E não a implica todavia o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. Então vamos lá. Nós estamos estudando ação penal. Já vimos que a ação penal pode ser pública ou a ação penal de iniciativa privada. A queixa, a que se refere o artigo 104, é a peça inaugural da ação penal de iniciativa privada. A peça inaugural da ação penal de iniciativa privada. O que o artigo 104 está anunciando é o seguinte, Vítima, se você renunciou o direito de queixa, expressou tacitamente, essa renúncia é irretratável. Renunciou, não adianta se arrepender. Rogério, o que eu entendo por renúncia? Renuncia ao ato unilateral do ofendido ou do seu representante legal abdicando do direito de promover a ação penal de iniciativa privada. A vítima ou seu representante legal abdica do direito de oferecer a queixa. Se a vítima ou seu representante legal abdica do direito de promover a queixa, não adianta se arrepender. Porque a partir do momento que você renunciou, esse ato unilateral já extinguiu a punibilidade do agressor. Tá ok? Pessoal, a renúncia expressa, a renúncia expressa, ela está prevista no artigo 50 do Código de Processo Penal. A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido ou pelo representante legal. Ou por procurador com poderes especiais. Então, se a vítima fez uma declaração por escrito, se a vítima assinou uma declaração onde ela abdica do direito de ingressar com a queixa crime, não adianta se arrepender. Extingue a punibilidade. Tá ok? E quando que eu tenho uma renúncia tácita? Quando a vítima passa a comportar-se de maneira incompatível com a vontade de ver processado o agressor. Por exemplo, uma pessoa me caluniou e eu aceito ser padrinho de casamento dessa pessoa que me ofendeu. O fato de eu aceitar ser padrinho é incompatível com a vontade de querer processá-lo. Renúncia tácita. Ora, cuidado. A lei está dizendo que não significa renúncia tácita o ofendido receber indenização do ofensor. Se o ofensor me indeniza, eu aceito a indenização, isso não me impossibilita de ingressar com a queixa crime. Por quê? Porque o ato de receber indenização não significa renúncia tácita. Salvo se for uma infração penal de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque os crimes de ação penal privada de menor potencial ofensivo, a composição civil acarreta, sim, a renúncia tácita do direito de queixa. Eu vou repetir. Eu vou repetir. A lei está dizendo que o recebimento de indenização pela vítima, o recebimento de indenização pela vítima, não acarreta renúncia tácita. Ela pode ingressar com a queixa crime. Cuidado, isso não se aplica se for infração penal de menor potencial ofensivo. Se for infração penal de menor potencial ofensivo, o recebimento da indenização, a composição civil, aí acarreta, sim, a renúncia tácita ao direito de queixa. Então, vocês compreenderam? Joia? Gostaram das dicas a respeito do artigo 104? Pois é. Eu vou tentar voltar hoje pra continuar a nossa retrospectiva, tá bom? Então, hoje, depois que eu terminar a aula, for pra casa, descansar, mais no finalzinho da tarde, começo da noite, eu faço um vídeo sobre retrospectiva. Eu quero terminar 2015 com você tendo dicas a respeito dos principais artigos da parte geral do código e com retrospectiva da lei e da jurisprudência. Tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Eu vou retomar minhas gravações aqui no Complexo de Ensino Renato Saraiva, SERS, curso online. Eu quero fazer não só aquele vídeo motivacional, mas também um vídeo explicando os cursos do SERS. Essa semana nós vamos lançar os cursos do SERS, inclusive com novidades. Eu vou fazer um vídeo explicando esses cursos pra quem tiver interesse, tá bom? Joia? Um abraço pra todo mundo e até daqui a pouco. Tchau, tchau.